Santa Bárbara O vosso rosto me aparece num clarão Quando um raio rasga imensa Escuridão Muitos ventos, muitos ventos Passam por meu coração Na carícia quase bruta Do poder de vossa mão Senhora me iluminai Clareai meus pensamentos Santa Bárbara dos tempos violentos Santa Bárbara dos tempos violentos Vosso rosto me aparece num clarão Quando um raio rasga imensa escuridão Vejo em vossos elementos A chuva não vai parar Até ter deixado limpos Meu corpo e minha alma Dona dos meus temporais Senhora de olhos isentos Santa Bárbara dos tempos violentos Santa Bárbara dos tempos violentos Vosso rosto me aparece num clarão Quando um raio rasga imensa escuridão Santa Bárbara dos tempos violentos Santa Bárbara dos tempos violentos Santa Bárbara dos tempos violentos Santa Bárbara dos tempos Santa Bárbara dos tempos violentos Santa Bárbara dos tempos 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 Legenda Adriana Zanotto